Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiro ano, espero que vocês estejam bem. Vamos lá? Hoje é o dia 19 de agosto de 2020, quarta-feira. Continuamos a nossa última atividade da semana de língua portuguesa. Hoje vocês vão fazer a listinha número 7, tá? Acompanhem comigo. Medo, medinho e medão. Produção de texto. Boi na cara preta, bicho papão. Quantos bichos são criados pela imaginação, não é mesmo? Por exemplo, que tal escrever uma história com uma dessas personagens ou com as duas ao mesmo tempo? Você escolhe. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão estar fazendo uma historinha pra mim com um desses dois personagens, já que nós trabalhamos bastante eles, né? Esses dois últimos dias. Vão inventar uma história que vocês achem legal e vai ser escrevendo aqui pra mim, ok? Se quiser colocar os dois, ótimo, vai ficar mais legal ainda, tá bom? Então, pra hoje nós vamos fazer somente essa atividade, tá, pessoal? Espero que vocês pensem bastante, façam uma coisa bem legal, tá? E espero a produção de vocês, ok? Tchau, tchau. Até amanhã.